O que é isso? 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 E aí, eu não vou fazer o outro lado, mas não vou fazer o outro lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado. E aí, Mark Goulden. Mark Goulden, Bikapissa. Singablinga. E aí, Mark Goulden, Bikapissa. E aí, Mãe. E aí, eu já fiz a live, a ver. E aí, você vê? O que você quer dizer agora, gente? Nós não sabemos o que vai na Jamaica. Nós vemos o acontecimento recentemente. Nós vemos que o crime chegou na rua. O que é um crime que chegou na rua. O que é? A Sponish Stone foi fã. Mubi foi fã. As partes de Kingston foram fãs fãs fãs. O que é todo, a Jamaica foi fãs 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 fãs. Então o crime é incontável. Andrew Wholenesson, Horace Chang, cannot curtir o crime. Eles parecem como um larga sheep. Algumas pessoas com os seus cabelos. E os seus cabelos não morreram no lugar. O Jamaica Labor Party não está fazendo um bom trabalho. O que o crime é preocupado agora. Não, não. Mas eu tenho que falar sobre isso. Eu venho para falar sobre isso. Se os turques não estão se ouvindo, os turques vieram rapidamente, rapidamente. Se você não saber isso. Os turques teus 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 teus? a única pessoa foi morta, mas a única pessoa se levanta, isso não se lembra. Os professores de que fosse fosse натurilhar, se aquela pessoa se levanta, se ela não se levanta lá, apenas não se rancarem. Não vai se matar se não, não a única pessoa que não se derrubia, isso não se derrubia, entendendo? Mas a única pessoa era rapidamente porque era uma sectora que não era unnotizado porque era uma escola. Você viu? Isso aconteceu na escola. A professora deles derrubou. E a escola não tinha advertido. A professora deles derrubou. Quando uma pessoa derrubou, não tinha nada de negócio. Ela disse, Senhor Deus, eu estou morto. Eles não me disseram. 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 E agora eu vejo o que eles disseram. Elesprintavam a Kum enough клon apostle. aqueles vejo que eles não me disseram. Eles não nos qualitéaram de você! Estão nos isso? Eles não me disseram. Eles não me disseram por essas pessoas! Eles não não me disseram. Justo estudiam crianças. Estão nosChecos. Eles não me disseram. Isso! Eles não nos économique por uma semana. Aí elesjaram. America is the only country in the world to have safe jokes for babies as young as 6 months. Tell me a truth now. Tell me a truth now, how that makes sense. Hear people. So watch this now. Them people are evil and wicked, brother. Members say a whole heap of people are dead from this thing. But it is not televised. You understand what I'm saying? But the teaching sector, our sector now, they have to tell you when the teacher is dead. So they will tell you because the teacher works through a union and the union is not going to advertise. You understand? Say, teacher drop out. But all now the news can't tell you the cause of death. And why so rapidly? You understand what I'm saying? Are the jukers killing half the teachers? Are the jukers killing half the teachers? Or some other sickness. We don't know how the joke ends today. The juk suppresses your immune system. Cause your immune system to fightあの disease. So, yes, it has to register as an underlying issue so that we have to kill you. Mas o que causa isso de você não vai te matar? Porque o jock, que não tem o seu sistema e que qualquer coisa que você tem, vai te matar seu organismo e vai te matar. Você entende? Então, se você não entende o que o jock faz, não comentar o que você não tem. Porque você não tem o que você não tem o que você não tem. Você entende? O jock, que o jock suppresses o seu sistema, isso faz você weak. Ou que o jock, não se está weak, mas o seu sistema, então, você tem diabetes, você tem alta pressão, você tem cancer, você tem nenhum problema, o jock não tem mais nada, você faz mais o seu sistema e fica menos doido. Então, você está dizendo que existe para você agora, e isso vai yourter. Você entende? Essa é a jock do, Eu ouvi ouvir alguém comentar, Oh, eu tenho o juco, eu estou ainda lá. Você acha que todos estão mortos de uma vez? Você acha que eles estão pressando agora? Não todos estão mortos de uma vez? Você tem pessoas que estão mais fortes de uma vez. Você tem pessoas que estão mais mortos de uma vez. Você vê? Você tem pessoas com JUST Nastya. Você tem pessoas que estão mais também. Você tem pessoas que estão somemца com��� Strong's. Você tem pessoas que estão mais no racismo. Você tem pessoas que estão aqui. Você tem pessoas que estão maisj Conduzas. Como eu, 서울 geralmente. Você tem pessoas que est memióndas diferentes. Você tem pessoas que não estão interessados discussõesoration. Não se dê uma liqueza, não se dê uma forma de drogas. Entendê-me a dizer? Acho que não é isso, mano. Fala na terra. Aqui, lá. Aqui, gente. Alright. Alright. E o que você chama de Big C, brother? O que você chama de Big C? Eu não sei o que você chama de Big C, porque você tem que ser clear e específico aqui. Você não pode só dizer algo que você não sabe o que você acha. Mas as pessoas não entendem, as pessoas não entendem, as pessoas não entendem o que você conhece Big C. Ok, ok. Por isso, eu me perguntava sobre isso, porque eu lembro que você tem cancer. Mas as pessoas não entendem o que você conhece. Então, as pessoas não entendem o que você conhece. As pessoas não entendem o que você conhece, Bill Gates e a sua família nunca pegou no joke. Eles dizem que eles dizem que eles estão jogando. Eles trickam o mundo. Eles dizem que ele não pegou, e ele dizem que ele não pegou. Eles dizem que ele 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 dizem Eu não sei... Eu não sei... O Prime Minister e seus amigos tem um jogo, um outro de setback, e ele não vai ter um ouro 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 ouro. Vocês não lembram disso? Vocês vão para o clínico agora e vão ter um jogo. Vocês vão ter um jogo. Vocês pensam que o Prime Minister vai ter um jogo. Vocês vão ter um jogo. Os outros pessoas são fãs fãs fãs. Então, eu vou mostrar vocês, o Prime Minister e a líder da Opposição. Vocês vão ter um jogo. Eles vão ter um jogo. Vocês vão ter um jogo. Vocês vão ter um jogo. Eles vão ter um jogo. Eu não sei onde o Prime Minister vai ter. O que vocês estão fazendo? Vocês não sabem o que vai acontecer aí. E eu já falei para fazer com o governo aqui. E a mesma parte, quem não vai fazer nada? Eles não queriamar as massas do Pígnes. Eles não queriamar as pajamas de no숙es bebidas. Se alguém diz, eu estou com a juke, eu estou com a juke, eu estou com a juke, eu estou com a juke o próximo dia por um dia. Algumas pessoas dizem que quando você come out, você está falando com a maldade para você. Eles não precisam fazer atenção, eles não precisam ver o que está acontecendo. A gente não precisa ver o que está acontecendo com a juke, muitos teatres estão com a juke. Eles não precisam falar com a juke. Há gente que se jope todos os dias. E eles morreram como apenas regular. Sejam pessoas que se jope, e não falam. Lembrem a gente não falar se a professores que os professores são vacinados. E eles não falam porque eles morreram. Então, assim, eles morreram. E eles não falam. Eles não falam. Eles não falam. Eu não posso falar sobre isso. Eu não posso acreditar que as pessoas não usam o meu cérebro. Eu não usei meu cérebro. Eu não questiono coisas. Eu não looko em coisas. Eu não sei o que vai. As pessoas não testem. Muitas pessoas não testem. Muitas pessoas não testem. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu posso escape de vocês. Eu posso esperar muito. Porque, todos estarem violentos, pueden me descarri voo. Eles atreveram nada. Eles tentam! Eles está chegando e descarri voo. Eles vão descarri voo. Eles iam descarri voo. e não derrubar os carros quando você tem, ou algo assim. Isso vai funcionar na sua body, quando você pensa, você vai ter e esquecer sobre isso. Agora, eu ouvi o advice, quando as pessoas disseram que eles vão dar blood para eles, eles não conseguem dar blood. Dr. Christopher Tufton acusou as pessoas e disse que era uma coisa boa em Jamaica. Quando eles disseram que eles tinham dois Cesar Juk de todo o mundo, de qualquer maneira que eles não queriam ir, eles não queriam ir para Jamaica. E eu disse que eles não estão na rua, eles não estão na rua. Eu disse que eles não estão na rua, eles não estão na rua. E eu disse, o que está acontecendo com essas pessoas? Eles não estão na rua? Ok, eu gostei de ver quando eles comentaram. E a galera disse, que, você está fortunate em sua profissão, você não tem que tomar isso. Algumas pessoas tem que tomar isso para manter o seu trabalho. Então, os professores estão tomando o seu trabalho. Eles não têm um trabalho agora? Agora, essas pessoas são riquei e amam mais brilhando. These teachers that are dying, do they have a job? So you're going to take something that's going to kill you, just to keep your job. But you're not going to keep your life. Does that make sense? What is coming to you, right? Does that make sense? Does that make sense? Just to get a paycheck. You're dead. Does that make sense? So you don't want to lose your job? I don't want to lose my job and look at a different job. I'll start my own business. Yeah, just to get a paycheck, you're dead. You're dead. Then we cannot prove. But then still, we're not going to prove our death. So we can't assume. Is that a joke? Same like when they're not getting a closure. They say, why kill the teacher? We are left to assume. Because the news and the hospital and the teachers' union are not getting a cause of death. So it leaves us to assume and speculate. And we assume, say, all these teachers are vaccinated. That's my assumption. So just to keep your job, you take the joke. And they don't have to go. All right. Here's somebody say something very sensible. People, them fool. Watch this. You can't crowd up a church or anywhere else. But you can't crowd up if you're going to get the joke. Ha ha. Yo, when me look up a stadium, up the ramp. Somebody said, to be honest, Futa, most of them, when they take the joke, are fired with shame. So they have to exercise cognitive dissonance to make themselves feel better. Deep down, they know you're talking to you. I have a question when I'm talking to you. Yeah, no problem at the joke, just shame. Stop complying. Mass non-compliance. This ends when the people say it ends. Mass non-compliance, not mass family. Of course, if the whole Jamaica decides to say it, then nah, take it. You think this is not going so long? When you're just crowd and freddy-freddy in your blood. Yo. Me can't bother to crowd people, dad. Me there so, in America. You think this is something and maybe your feet will be under. Do you know, I got to another image. You know, this movie and Peter here, where's your wife and I, First time, the Enjoy statistically, this is how to be the week's restart The dreamland people, and you're choosing where you are loving to enjoy it. Obrigado.